Música Oi gente, aqui eu falei a Vigmar E vamos gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox Juntos com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer um parkour em dupla Isso mesmo Mas antes olha meu rebolado Tchutcha 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 Gostou? Não Poxa Bia Mas gente, você já sabe como funcionam esses hobbies em duplas, né? A Bia ativa ali, eu passo aqui, eu ativo aqui, a Bia passa ali E assim em diante, entendeu? Sim Se aconteceu o que tá acontecendo agora Que a Bia não aperta o botão pra eu passar É que eu quero esse lado A gente vai se estressar Não, eu quero isso aí Bianca Não, isso aí, isso aí é melhor Quero isso Não vai mudar mais não Vou ficar nesse Não vai mais mudar Vou ficar nesse Não, Bia, vai pra lá, vai logo Chega minha filha, vai pra lá Não, vai pra lá É que parece que tem um botão pra apertar Não Eu fui rápido Problema É que eu fui recapitular agora Ah, que pena Vai, aperta Para de ser brava Você é muito lerda pra apertar por isso É que eu tava esperando você ir, ô Tá vendo? Criança Tá bom Vai, criança Adulta Te vei, criança Vai Vai, criança Por favor, ative Obrigada Obrigada Ativei Obrigada Ativei Esse aqui é Esse mapa é o nome dele É Bob Colorido É, acho que é isso mesmo, Bia Tava escrito lá, pelo menos Ih, se encontramos Eu quero esse lado Tá bom, então Como Ah, tá, você tem que ativar pra eu subir Como eu ativo? Ah, você tem que ir na minha cabeça, ó Vem cá Vai Uma cabeça desse tamanho também? Vai, minha filha Pula Foi Obrigada, vai Eita, calma, 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 calma Vai, vai Pronto Ó, como sumiu Obrigada Obrigada Calma, amiga, calma, não sou merda Vai, pode ir, pode Ó Só se vai passar rápido Ó, sua parcureira Essa escada tá ativada, tá, né? Só vai, só vai Ah, tá, que eu fiquei com medo Vai, só vai Vai, só vai 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 passando, não para Não para Vai, Bia Games Boa, Carols TV Aê Espero esse lado Vamos revezando Tá, ok Aqui tá de boa, dá pra ir É que eu tô com medo É uma esteira Ah Ativei Ah, não, não é pra eu ativar, não Você que ativa Ativei alguma coisa Calma, criança Eu tô morta Ah, você morreu Desculpa Eu não tinha visto Pera aí, então Espera, não vai dar Aí Ativei Calma Vai Ativei Vai Ativei Vai Ativei Vai Oxe, tá demorando pra acender pra mim Vai Pra mim também Pronto, foi Vai Foi Vai Calma Vai Aê Aê Boa Eita Eita, eu acho que é de subir na cabeça Pula Vai, Bia Games A gente ia revezar os lados Vai Eita, eita, eita A gente ia revezar os lados, mas eu sou mais inteligente, então Ai, super, eu fico até emocionada É sério Vem, mulher Tá, agora vamos revezar os lados, eu vou pra cá Bia O que? Isso tá me lembrando alguma coisa Ai, nem vem com me lembrando alguma coisa, o que que tá te lembrando? Bia O que? Eu estou me recordando que a gente gravou esse no meu canal Hã? Olha ali na frente Não foi esse, mas foi um parecido, bora, vem Eu lembro que a gente ficou bugada Vai Foi em outra, amiga, foi em outro É desse jogo aqui, mas foi em outro mapa Bianca E se tiver gravado no seu, também é uma pena Porque no verdade não gravou em trás Mas acho que não é não, a gente não veio nesse Olha ali depois pra você ver Carol, é parecido, mas não é Ele tá rodando, eu não tenho boas lembranças É outro mapa, eu olhei ele Dê aaa O que? Eu não tenho boas lembranças Tá, tipo O que você fez? Eu caí O negócio tava ativado, quem tinha ativado? Bia! Como você quer que eu volte? Olha onde eu tô Ah, Carol, você só faz merda também Bia! Nossa, mano, pelo amor de Deus Mas o... Mas como? O que aconteceu? Eu não consigo voltar mais E agora? Agora senta e chora Bia! Não tem como esquipar? Bia, eu voltei aqui no início Ah, Carol Eu fiz cagada Ah, não me diga Bia! Você consegue ir ativando... Ai, não consegue Eu tô aqui no início Olha eu aqui no início Como você quer que eu te vejo no início, filha? Clica no mapas e ob de cor Não, você vai fazer eu voltar Bia, eu tô presa Bia, e agora? Senta e chora, já falei Bia! Não tem o que eu fazer Volta aqui Mas eu vou ter que passar tudo de novo? Não Sim Tá vendo o que você faz? Por isso que a gente nunca consegue passar um ob em dupla Você só faz merda Bia, mas não foi minha culpa Ah, Carol Eu não quero voltar tudo Mas, Bia, se você não voltar, o que vai acontecer? A gente vai começar o automapo Porque eu não vou fazer isso de novo, não Bia Não, a gente vai começar o automapo Então vamos no biscoito lobby Bia, mas não fica brava É que você não me espera Você faz as coisas muito rápido Eu sou lerda Entendeu? Não pode fazer isso Não fica brava Bia, por favor Não fica brava Cala a boca Você me dá nos nervos Mas, Bia Você vai ter que eu passar tudo aqui do lado Porque eu não presto pra nada Bia, mas você tem que me esperar Não, não estou Mas você já tinha passado Mas, Bia Não sei nem como você caiu Primeiro de tudo Não sei Como que você fez De cair sendo que Você tá brava? Sendo que era um negócio de ir reto É que desapareceu Vai, prestaste atenção, né? Cara, não brinca comigo Ó, vamos devagar Ó, ativei pra você Devagar? Quem vai devagar, menina? Ativa pra mim, por favor Devagar, sua tartaruga Tá, ó Vou começar a ativar seus parkour Vai, só ativa Só vai andando Ó, tô indo Vai rápido Eu tô indo devagar Porque aquela hora eu fiz isso Não, vai rápido Pronto Não brinca comigo Anda logo, ativa Ativei Você tá me deixando nervosa Desculpa Ativei Não brinca com o toelhinho, Bia O toelhinho é burro, Bia Você acha que eu ligo? Cadê você? Sumi Desapareci Pode ir? Será? De boa? Não desaparece nada? Que tudo Tá pra ativar aqui na frente Tô indo Presta atenção, ó Ativei, tá vendo? Obrigada Ativei também Vai rápido Ativei Não, não vai me apressar, não Vai logo Você me deixou nervosa Não quero me ver mais nervosa ainda Vai Vai Para Calma Você tá braba Vai Nossa, mano Foi, foi Vai Vai Bia, Guilherme Desculpa Vai, não fala comigo não, menina Nossa Me perdoa Só me dá luz nervosa Vou ficar sem falar com você por uma semana Não Eita, deu ruim, Bia Olha isso Calma, Bia Não vai com muita pressa, não Peraí Meu Deus Uai, é fácil? Por que não pode ir com pressa? Porque eu tô com medo De dar cagada de novo Cadê? E agora? Ativou Mano, justo eu tinha que vir desse lado, véi Justo eu, meu pai amado Foi, foi, foi Tivei Nem precisou Qual lado você quer pra não dar ruim? Tá ok Ela não fala comigo mais Eu não quero saber de você Mas desculpa Não, já falei que não Não é não Não sabe receber o não, não Você tem que aprender a aceitar a desculpa das pessoas Bom gente, vamos passar Para de ser assim comigo Olha, tem uma parede verde lá no final Tô ficando triste Você magoou um coelhinho Gente, esse parkour é muito fácil É Ainda mais Não, se ele fosse sozinho Acho que seria melhor ainda Porque não teria a gente atrapalhando Igual tem nesse jogo Mas ninguém tá te atrapalhando Vocês concordam comigo? Porque, pelo amor de Deus Tem gente que não presta atenção nas coisas Se você falar de novo Eu vou me jogar de propósito Tem gente que não presta atenção nas coisas E vocês sabem como é, né? Daí a gente perde por culpa dessas pessoas Para Mas isso aí não é segue firme Mas sim, olha A gente foi pra Mas eu espero que o curte Devia ter uma opção de, tipo Multar as pessoas Pra elas ficarem quietas De, tipo assim Ser sozinho, sabe? Por mais que Vai, mulher A intenção seja em dupla Podia ser sozinho também Sei lá Um clone Acho que seria bom Entendeu? Bia Bia Espera aí Essa torre aqui, ó Da hora Ativa Da hora essa torre Massa Vou concentrar Mas para de falar mal de mim É, de quem Se a carapuça serviu Eu não posso fazer nada Para, Bia Não se tem nome de ninguém Mas se a carapuça serviu Eu não posso fazer nada Bia Ativa Ó, não grita Eita, esteira Esteira Olha, eu tô Cadê você? Será que eu volto? Ou eu peguei checkpoint? Eu caí E se eu peguei checkpoint? Nossa, eu caí Deixa eu ver Se eu peguei checkpoint Você tá lascada Ah, não, tô aqui Eu caí Você fez de propósito, né, Bianca? Nossa, mano Tô chorando Eu caí Aham, Bianca Bia, de novo Eu ativo Calma Vai com calma Você tá muito afobada Ó, peraí, ó Mano Por que você demora meia hora Para ativar o negócio? Você não ativou para mim Lógico que eu ativei Lógico que não Lógico que sim Então esse jogo tá quebrado Ativa Ativa Ativei Vai Ativei Vai lá, não rola não Cala a boca Ativei Cala a boca você, menina Cala a boca já morreu Que manda a minha boca Sou eu Cala a boca você na rua Eu mando a minha e a sua Tô nem aí Feia Ó, é uma esteira Cuidado Eu sei, não sou Ah, não Bianca Gente, chega Pra mim deu Mas, Bia Pra mim deu Eu não quero saber Você já me fez passar muito nervosa Nesse vídeo Eu já tô nervosa Em tudo que eu falei Mas você tá nervosa sozinha Porque eu não te fiz nada Não quero Você tá se estressando sozinha Não quero saber Olha que mó bolachão Bolachão Mas bom, gente Nesse abraço Nós temos essa No blog Os links estão aí Embaixo na descrição Os links estão aí O link está com o de BiaGamer Quando você vai comprar Rubux ou Prêmio Escreve lá BiaGamer Me liguei todas Na sua rede social E entrem no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Pra vocês terem gostado Se vocês gostaram Deixar e continuar Se terem tchau 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 Cadê ela? Bianca Tchau 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 Above the sky